Olá, um relatório recente da Organização Mundial da Saúde revela um dado assustador. Por hora, 33 mulheres morrem em todo o mundo vítimas de complicações na gravidez. Eu sou o Alexandre Matula e este é o Repórter Justiça, que começa agora. A gravidez e a dor do inesperado. Se eu não tivesse tido um acompanhamento médico, eu não sei o que poderia ter acontecido comigo. Eu poderia ter tido uma infecção, eu poderia ter morrido. É uma coisa muito séria esse negócio de gravidez. A coragem de desafiar a morte para ser mãe. Das duas vidas em jogo, né, a minha do bebê, de perder uma das duas ou perder as duas na hora do parto. Tanto que minha médica foi muito, vamos dizer, esperta nesse sentido, porque estava com... Ela não queria chegar às 40 semanas. Então, com 38 semanas, já falou assim, Helena, como a Natália está muito grande, está bem gordinha, vamos tirar ela. A vida que chega para resgatar uma outra, afundada no vício. Às vezes, quando ela vai dormir, é a minha história para ela fazer. Era uma vez a tua mãe muito triste, muito triste, vivendo uma vida muito infeliz. Quando Deus percebeu a dificuldade que sua mãe estava e resolveu dar um presente na vida de Sabrina. Porque a Immanuel é um presente na minha vida. E aí, Deus mandou essa pessoinha aqui pequena para mim alegrar. Por mais natural que possa parecer, a gravidez pode sim representar um perigo de vida para a mulher. Ah, sem dúvida nenhuma. Tem casos, por exemplo, tem mulheres com cardiopatia grave. Então, a cardiopatia, eu vou dizer uma, por exemplo, tem problema de válvula, que às vezes se opera determinadas válvulas. Então, se aconselha, logo que o risco dela vai ser muito grande. Então, se aconselha ela não ter. E nós já tivemos casos de ser aconselhada, a pessoa não seguir e morrer. A morte daquelas que sonharam em se tornar mães ou simplesmente engravidaram sem esperar é uma triste realidade. O mundo conseguiu reduzir de 523 mil para 289 mil o número de mortes de mulheres vítimas de algum tipo de complicação, no período gestacional até o parto. Uma redução significativa de 45% dos óbitos. Só que, ainda assim, um novo relatório da Organização Mundial de Saúde, a OMS, mostra que a mortalidade materna continua a revelar números altos demais. 800 mulheres grávidas ou em trabalho de parto morrem a cada 24 horas. São mais de 33 óbitos de gestantes por hora no mundo. A Organização Mundial de Saúde colocou um indicador, que era para a morte materna baixar 75% do ano 90 até o ano 2014. O Brasil não conseguiu essa meta. Era uma meta do milênio. E eu posso dizer, lamentavelmente, que não é só aqui não. O Brasil, agora, nesses últimos anos, não tem avançado como devia. Em 1970, a mortalidade materna no Brasil era aproximadamente 140. Ele reduziu pela metade. Em 2005, uma portaria do governo instituiu a política nacional obstétrica e neonatal em todas as esferas dos governos. Foram criadas diretrizes que estabelecem, por exemplo, que o atendimento à mulher gestante em trabalho de parto deve ser adequado e seguro. Numa gravidez difícil em que a mulher que está no mercado de trabalho precisa de cuidados especiais, Ela também está amparada pela lei maior do país. A Constituição Federal assegura o direito à maternidade e a licença à trabalhadora gestante de 120 dias. Mas esse tempo foi até prorrogado, por 60 dias, pela Lei nº 11.770, que criou a empresa Cidadã. A licença à maternidade pode chegar a seis meses na iniciativa privada, período que já é adotado no serviço público. Desde que fez uma situação de risco, que ela esteja realmente com necessidade, seja testado por um médico, ela está totalmente amparada. Se for uma gravidez de risco, por exemplo, eu tive já casos de mães que o período de repouso dela era deitada. Ela tinha que ficar no mínimo para ter a criança, ao fim dos nove meses, oito horas deitadas. E aí? Não há como trabalhar. Nesse caso, ela continua recebendo. Pode até, dependendo do tipo do trabalho dela, ela pode vir a produzir. Mas nada que comprometa, vamos dizer assim, o repouso que o médico diz que ela tem que ter. A advogada explica que mesmo que a mulher perca o filho, ela usufrui de direitos como se ele tivesse de fato nascido. São duas hipóteses. Se essa criança nasce viva, é um procedimento. Porque se nasce com vida, ela tem que levar uma declaração que a criança nasceu com vida, ela vai ao quartório, registra. E junto com esse registro, parece uma incongruência, ela tem um registro de nascimento e uma certidão de óbito. Então, com essa documentação, ela tem direito normal, como se o filho não tivesse morrido. E o que já nasce morto, ele só tem o atestado de óbito. Ela pega uma declaração do hospital, do médico, da maternidade, e ela tem o atestado de óbito, ao qual ela vai dar entrada e vai ter todos os direitos, como se o filho tivesse nascido com vida. Rebeca e a família viveram o inesperado por duas vezes. A confirmação da gravidez, que a veterinária nem imaginava, veio em um exame de farmácia. Minha mãe chorou, lógico. Ela chora muito. A minha cunhada ficou mais empolgada, super saltava, dava tambalhotas. E o meu marido ficou meio em choque, ficou meio sem entender, e eu também fiquei meio em choque. Não sabia o que pensar, não sabia o que sentir, na verdade, quando a gente recebe uma notícia dessa forma. Porque você pensa que gravidez vai mudar a sua vida totalmente. Mas o inesperado veio pela segunda vez, num segundo ultrassom, quando a família saberia também o sexo do bebê, um menino. Aí, quando o médico fez o ultrassom, ele olhou, eu vi a cara dele. Eu também sei olhar o ultrassom, eu sei que o coração não estava batendo. Aí ele falou, olha, o seu bebê está morto. Fui trabalhar, fui fazer as coisas do dia a dia, e eu estava, assim, ainda esperançosa que o bebê poderia estar vivo. Porque a gente sempre fica, né? Apesar do médico falar que está assim, a gente sempre fica, porque você escuta casos de ultrassons que não funcionam, ou então casos que o médico não soube interpretar o exame, aí quando chegou no outro não era aquilo. Então você acaba ficando com esperança. Vários dias se passaram. Rebeca foi para o hospital, tinha que tirar o bebê. O médico deu os remédios, e as contrações começaram junto com as fortes cólicas. Aí eu tive uma outra cólica mais forte, aí teve bastante sangue, e aí eu abortei. O tempo passou, a marca ficou. Mas a mulher que sonha em ser mãe não desiste de engravidar. O sonho é maior do que a experiência. Tenho sim. E o médico falou para mim que não é nenhum problema fisiológico meu, nem do meu marido. Que acontece. E que a gente tem capacidade de poder ter filho sim. E que a gente tem capacidade de poder ter filho sim. Que acontece.